Esse daqui é o Whis, um dos personagens mais fortes de todo o universo de Dragon Ball E o meu objetivo é conseguir derrotar o Whis Mas infelizmente eu ainda não tenho força pra conseguir derrotar o Whis Bom, vimos que hoje vamos ter um baita trabalho Mas eu tive uma ideia Eu pensei em fazer esse modo aqui Uma fusão entre o Super Saiyajin 10 e o Madin Instinto Superior Mas fazer essa fusão galera não é um trabalho nada fácil Sejam todos mais do que bem-vindos a mais um dia no meu servidor de Dragon Cube E bom rapaziada, tudo que eu quero fazer é conseguir derrotar o Whis E é pra isso que eu vou ter que fazer uma fusão proibida Mesmo aqui na minha casa eu tendo muitos modos Tipo o Super Saiyajin 3, Rose e até mesmo o Gohan Beast Ou Super Saiyajin Lendário Eu ainda não consigo derrotar o Whis Até usando o meu modo mais forte, que no caso é o Super Saiyajin 10 Mesmo assim não dá pra derrotar o Whis Porque eu preciso de uma coisa Tá bem aqui ó, tá bem aqui galera ó, em cima da casa do Goku Tá vendo ali galera? Sim, o seu like Sim galera, com a força do seu like eu vou conseguir derrotar o Whis E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho Que eu posto dois vídeos por dia e desse jeito você não perde nenhum Na real é zoeira né galera, deixa o like aí que vai me ajudar Mas é outra coisa que eu quero fazer Um modo que eu tô mirando muito galera, que me chamou muita atenção É essa fusão que eu já tenho encaminhada Que no caso é a fusão do Madin Instinto Superior Mais o Super Saiyajin 10 Que eu já tenho ele Então por isso temos algumas tarefas E a minha primeira tarefa é conseguir fazer o Madin Instinto Superior Eu não sei se é fácil ou difícil Mas é um desafio né Aqui dentro do meu quarto eu já tenho algumas essências de Madins No caso eu tenho 23 Então talvez eu consiga até fazer o Madin Base galera Ó, consigo aqui fazer o Madin Base Aí já dá pra evoluir ele pra Maligno Que evolui ele pra Super O Super vai virar o poder total do Madin E agora pra eu evoluir os outros Madins Eu não sei galera Porque eu tô com o Madin Total O Madin Total ele vira o Madin Puro Que eu preciso de Ki Místico Cara, eu não sei se eu tenho esse Ki Místico galera É, provavelmente eu não tenho E eu quero ver como se faz esse Ki Místico Ah, eu consigo aqui fazer 14 Eu vou pegar 8 que é o que eu preciso Eu peguei até uma a mais sem querer Mas aqui eu consigo fazer o Madin Puro E pra fazer o Madin Instinto Eu já tenho ele, o Madin Puro Eu só preciso de Ki Superior Cara, eu não tenho Ki Superior Porque eu nunca lutei contra alguém que tem Instinto Superior Mas assim galera Aqui no meu modo história eu tô na saga Super E o primeiro adversário é o Bills Então talvez o Bills me drope Instinto Superior Instinto Superior não Mas Ki Superior Ele não dropa Ki Superior galera Olha lá, Bills é 30% Eu vou conseguir derrotar ele Derrotei e ele não dropa Ki Superior Cara, a minha chance vai ser se o Whis do Treino Que é o Whis mais fraco Não é aquele Whis Boss lá Ele me dropa esse Ki Nossa, e olha isso galera Ele é muito rápido mano Esse Ki é o Whis do Treino Imagina se eu for lutar com o Whis verdadeiro Olha isso Calma, fica paradinha aí Whis Meu Deus, você é muito difícil acertar ele Tá, se ele dropar o Ki Superior Eu vou ficar feliz galera Vamos ver Ele dropou Não, ele não dropa Ki Superior Ele dropa Ki Super Divino E ele dropa também uns Training Points bem cabuloso cara Tá, então vamos ver como se faz esse Ki Superior Talvez eu até consiga fazer ele Pra fazer o Ki Superior eu preciso de Super Ki Divino e Ki Benigno Eu não sei se eu tenho muito Ki Divino No caso Super Ki Divino galera Eu não tenho muito Super Ki Divino É, isso é um baita trabalho Porque pra fazer esse Ki Divino já é muito difícil Olha isso Caraca, talvez pegando tudo que eu tenho aqui Eu consiga fazer um pouco Não vai ser muito Nossa galera, não vai ser muito Eu vou precisar, mano Eu não sei o que eu vou ter que fazer pra conseguir esse Ki Superior Talvez eu vou ter que chegar em alguma saga E enfrentar o Jiren galera Eu vou ter que enfrentar o Jiren simplesmente Senão eu não vou conseguir esse Ki Superior Rapaziada, eu tava dando uma estudada na Adol E pelo que eu vi Tem um Bios chamado Bios Boss E ele dropa Ki Superior Só que assim Eu acho que não é da saga Porque eu já cheguei aqui na saga do Frieza Então é um Bios que eu não vou conseguir pegando missão E já que eu não vou conseguir pegando missão Eu acho que eu sei onde eu posso estar encontrando o Bios Sim rapaziada, eu estava falando aqui do templo de Kamisama Como vocês podem ver aqui nascem muitos deuses Tipo aqui ó, na Mexeidin Boss nasce bastante Se eu não me engano eu já vi um Bios por ali Ó, tem um Bios ali Tem um monte de Mestre Shin galera Olha o tanto de Mestre Shin Sim, aqui nasce bastante Mestre Shin E é assim como nasce outro Bios aqui na minha frente Então bom, eu vou colocar aqui o meu modo né Vou reequipar aqui o meu modo E vamos tentar lutar contra esse Bios Esse daqui é um Bios mais forte Tanto que ele tem o nome de Bios Boss E olha isso, ele vai dar muito dano Nossa, ele dá muito dano galera Caraca, se derrotar o Bios já tá difícil assim Imagina o Bios galera O Bios eu não ia tancar não mano Então, mas pelo que eu vi é esse Bios aqui que dropa Ai, o Ki superior Só que esse Bios ele só nasce também aqui no templo de Kamisama É sempre muito difícil pra mim subir aqui cara Tem que ficar subindo muito tempo de escada Mas vamos lá Que ou eu vou derrotar ele ou ele vai me derrotar mano Eu acho que tá mais fácil pra ele me derrotar do que eu derrotar ele Ele arranca muito mais a minha vida do que eu arranco a dele Mas vamos lá, eu acho que dá pra dar Ele, eu acho que dá pra dar Ele, vamos, vamos, vamos Boa, derrotei aqui o Bios, ele dropou muita coisa E oito Ki superior rapaziada Eu acho que é o necessário Mas só por desencargo de consciência Eu vou derrotar esse outro Bios que está aqui Também que é um Bios Boss Só pra ver o quanto que ele vai me dropar galera Pode acabar sendo útil né Melhor do que eu tenho que vir subir aqui de novo E ele dropa muitas coisas boas Não só o Ki superior galera Pelo que eu vi tem muitas coisas boas E aqui também tem muitas esferas do dragão Vou aproveitar e vou pegar todas as esferas mano Só vou derrotar esse Bios aqui antes Beleza, Bios derrotado Olha isso Cara, que absurdo Olha o que ele está dropando Um monte de Ki divino Mas beleza Eu tenho que encontrar as esferas do dragão Porque eu estou vendo que aqui está nascendo bastante esfera Só falta encontrar galera Porque eu ainda vou ter que ir atrás das esferas hoje Então as esferas que eu achar eu vou pegar galera Não vou deixar pra trás não Aproveitar que aqui no tempo de Kamisama Estão nascendo algumas Na real eu vi só duas né Eu vi o nome de duas Mas só consegui pegar uma Tem outra por aqui Ou não, não Era que eu peguei galera Pô, que tristeza Eu jurava que ia ter outra esfera por aqui Vou ver se aqui em cima tem Achei Caraca, eu nunca tinha visto pra cá galera Que loucura mano Nossa Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha vindo pra cá mano Que absurdo velho Bom, eu acho que é só isso mesmo galera Eu acho que eu não vou achar mais esfera não Então eu vou voltar lá pra terra Eita Oxi Oxi Vixe mano Caraca, onde eu entrei Que absurdo Eu entrei na sala do templo Olha o tanto de comida Caraca, que absurdo galera Não, não quero ficar aqui não Vou embora Que loucura cara Aqui é a entrada da sala do templo Bom, agora eu consigo Tá fazendo aqui O Madin Extinto superior Então os dois modos da minha fusão Eu já tenho Só tá faltando o Brinco Potara E esse Ski final Mas antes de tudo né Eu vou testar aqui meu modo novo Calma aí Eu quero tá vendo a força dele Eu quero ver demais essa força Vamos lá Madin Extinto superior da força 12 E dá uma regen alta hein Regeneração 3 Caraca É um modo bom É um modo muito bom galera Esse modo aqui é mais forte Mas não tem regeneração não Mas ainda me falta o Brinco Potara E se eu não me engano galera O Mestre Shin ele vende Brinco Potara Eu só preciso tá encontrando o Mestre Shin mano Ele sempre vive entrando na minha casa Espero que dessa vez ele esteja aqui né Porque eu sempre falo que ele é bem vindo Meu Deus do céu Que piada horrível Bom, o Mestre Shin ele vende o Brinco Potara Por 32 Desse daqui Que eu não tenho Eu só tenho 23 Fica aí Mestre Shin Escapa não Mas juntando todos esses meus training points aqui Eu consigo fazer mais alguns galera Eu consigo fazer alguns do rosa Mas o que eu preciso mesmo é do vermelho Vamos ver se eu vou conseguir Eu acho que eu não vou conseguir Sendo bem sincero galera Acho que vai faltar o pouco do pouco 32 Mentira que vai dar certinho Ah não, é mentira Eu sou muito sortudo Se der certinho galera Eu sou muito sortudo Vamos ver Nossa Galera Deu certinho O Brinco Potara Certinho Agora só me resta Os Ki final E bom Como eu vou conseguir esse Ki final É muito fácil No caso Pra eu conseguir esse Ki final Eu precisava reunir Todas as esferas do dragão Porque tem um amigo Que poderia resolver esse problema pra mim Ufa galera Achei as 7 esferas Agora vai ser só juntar Essas 7 esferas Perfeito E vamos invocar ele O Shenlong galera Bom O Shenlong aqui Ele tem vários itens E é só 3 Nossa Eu preciso então invocar Outro Shenlong Galera Agora eu tô triste Agora eu tô triste Eu vou ter que encontrar Mais 7 esferas Meu Deus do céu Mano Que tristeza cara Que tristeza 2 mil anos Depois Achei a última esfera Rapaziada Tá aqui a última esfera Finalmente Vou fazer aqui Outra crafting table E chegou a hora da verdade A hora de invocar Mais um Shenlong E pedir Mais 3 Ki final Galera Nossa Mano Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Porque colocando O meu modo aqui O Brinco Potara Mais esse modo de Majin E os Ki final Eu consigo fazer galera Eu consigo fazer a fusão Do Majin Com Super Saiyajin 10 E me dá 15 de força Mano E não me dá Não me dá visão noturna Cara Pô que triste Me dá 15 de força É o modo mais forte Ó Se for comparar ele Com o meu outro modo Ele dá mais vida Mais força A velocidade e absorção É a mesma Ai Kuiper Mas ele não me dá Visão noturna Cara Que loucura mano Que loucura Mas agora que eu tenho Esse modo aqui Podemos dizer Que chegou a hora Eu acho que é a hora De eu enfrentar o Mestre Wiz E ver se eu consigo derrotar ele Até porque eu já consegui Derrotar o Bills Eu acho que o Wiz vai dar pra dar ele também Mano Eu acho que dá pra dar ele Sendo bem sincero Ó o Mestre Wiz Tá aqui na frente Ele é um trocador né galera Eu quero ver o que ele troca antes Ele não troca nada de tão útil né Bom Eu não vou lutar contra o Wiz Usando esse cajado Eu acho que eu vou ter que usar o cajado galera No pão No pão eu não vou dar nada de dano Eu não vou dar nada de dano Eu vou ter que Não Com o cajado também fica muito roubado Eu vou tentar usar a espada Z aqui E qualquer coisa Ah Com a espada Z É Com a espada Z também fica muito roubado Mas olha isso Agora eu já tenho força Pra derrotar o Mestre Wiz galera Ele não me derrota mais Caraca Ele não me derrota mais galera Eu não derroto ele rápido Até usando a espada Z Que é muito forte Mas ó Ele não me derrota mais Eu consegui derrotar o Wiz Cara Eu quero ver se na mãozinha de canalha Eu consigo derrotar o Wiz também Deixa eu colocar meu modo aqui de novo E agora eu preciso encontrar Outro Mestre Wiz O bom é que o Mestre Wiz Nasce até aqui bastante galera Achei Achei aqui o Mestre Wiz Vamos ver se na mão vai galera Vamos ver se na mão Mano vai Na mão vai demais galera Nossa Na mão vai demais galera Caraca Olha isso Eu vou conseguir derrotar o Wiz Por conta do meu modo novo E o Wiz era muito forte velho Nossa olha isso Caraca Mano Que absurdo galera Que absurdo velho Não é tão rápido Quanto seria na espada né Mas dá pra derrotar na mão ó Eu tô provando aqui Porque eu fico muito tempo Sem tomar dano Eu acho que é por conta da absorção Do Madinho Eu não sei Mas eu fico muito tempo Sem tomar dano Olha isso Sai by man foi num tapa Tudo bem que eu sai by man né Mas eu vou derrotar o Mestre Wiz Na carne cara Eu não tô acreditando nisso Eu tiro bem pouquinho de vida dele Mas ele só tirou uma hotbar minha É rapaziada Nem o Mestre Wiz agora é páreo Para o Crazy 1007 Eu fiquei muito forte Mas ainda me restam muitos outros modos Que eu quero tá fazendo Então comente qual é o próximo modo Que eu vou ir atrás Mas olha Eu assumo que eu quero ir atrás desse Zeno hein Um Zeno tá me chamando a atenção Rapaziada E aí Obrigado.